É nação colorada, tem jogador do Inter que vem chamando a atenção do futebol europeu e ao que tudo indica o futuro do atleta é longe do Beira Rio. Olha só, o volante Johnny tá numa fase maravilhosa no Colorado, afinal de contas ele assumiu a titularidade do time comandado por Mano Menezes e vem fazendo boas atuações. Como se não bastasse, de quebra ele ainda foi convocado pra seleção dos Estados Unidos para os próximos amistosos. E aí você já sabe, o bom desempenho e ainda a vitrine pela convocação pra sua seleção faz o Johnny ser monitorado pelos clubes pelo mundo. Pra você que acompanha o canal, recentemente nós fizemos um vídeo sobre o interesse de alguns clubes do futebol norte-americano pelo jogador. É, mas ao que parece não é só na terra do tio Sam que tão de olho no Johnny não. Olha essa, segundo informação do jornalista Lucas Collar, nesta quarta-feira o futebol espanhol e o italiano estão monitorando o jogador. Inclusive o Real Betis seria um dos interessados, o Betis que já contratou o Rafael Sobbs na temporada 2006 tirando o jogador do Colorado. Só lembrando que o Johnny renovou o contrato com o Inter até o final de 2024 e a multa recisória dele é de 60 milhões de euros, uma bela grana. Inclusive o empresário do jogador, o Luiz Fernando, foi perguntado sobre o assunto pela revista Colorado. E o empresário disse que proposta de fato na mesa ainda não rolou, não tem nada concreto. E que a preocupação do jogador é terminar bem a temporada e claro buscar uma vaguinha na seleção americana pra Copa do Mundo. Vamos ficar de olho, vamos ficar ligado aí nessa situação, tem o interesse de alguns times ali dos Estados Unidos, tem agora esse interesse da Europa, Espanha, Itália. Claro que qualquer novidade você saberá aqui no nosso site e nas redes sociais. Se você já sabe, se ainda não é inscrito, clica aqui, hein? Clica no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva no Portal do Colorado e não saia desse vídeo sem antes deixar o seu like. Não custa nada, mas ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube.